...mais de músculos. Aqui do lado, Noxianos, nós temos... Ai! 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 Boa tarde, Laboratório Dizão! Como vão vocês? E aí? Eu espero que muito bem. Hoje eu tenho mais um vídeo para vocês de uma pequena dica bem simples de como você pode pegar First Blood com a Kalista usando o W dela, que é uma habilidade que revela parcialmente parte do mapa. Bom, para vocês que não sabem, o Sion, quando ele morre e ele usa a passiva dele, se ele tiver sido revelado pela Kalista, ele dá a kill para a Kalista. Então, se ele morrer na Jungle no começo, ele dá First Blood para a Kalista. Faleceu! Esse é um bug bem estranho, que acontece somente com a Kalista e o W dela. Eu tentei usando aquela outra habilidade do Invocador, o Clarevidence, e não deu muito certo. Não pegou a kill. Mas se você revelar o Sion com o W da Kalista, enquanto ele morre fazendo os lobos, ou os fantasmas no começo do jogo, ou fazendo o dragão, você fica com a kill. Então, isso pode ajudar muito você que joga contra o Sion, Jungle, Top, e não consegue muito bem ganhar deles. Bom, gente, esse é um vídeo bem simples para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo do Laboratório de Zao. Gente, beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau.